No novo mundo, o profeta Jacó fez um discurso em que repreendeu o povo por sua imoralidade sexual, especificamente por sua prática não autorizada da poligamia. Ele ensinou que Deus não toleraria que homens lascivos abusassem de mulheres. Jacó continuou explicando que o casamento plural é justificável apenas nos raros casos em que Deus o ordena. A questão da poligamia nefita é melhor compreendida no contexto da antiga cultura mesoamericana, que usava a poligamia para aumentar o poder social. Essa distorção da divina instituição da família era um problema real, condenado por Deus. A distinção de Jacó, por ser vista na condenação de figuras bíblicas como Davi e Salomão, que exploravam muitas esposas e concubinas como símbolo de sua posição, Jacó previu a iniquidade que resultaria do abuso das leis matrimoniais divinas e trabalhou para prevenir. Aqui aprendemos que somente os profetas podem revelar a vontade do Senhor e que Deus não se deixará escarnecer na distorção de seus mandamentos. E agora você sabe o porquê.